Como vai, Cristiano? Tudo bem? Tudo ótimo. Nós já estamos ao vivo, então. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo mais esse Encontro com os Gigantes, ao vivo, e todos aqueles que estão assistindo esse Encontro com os Gigantes no canal do YouTube da Verde. E agradecer muito a presença para esse encontro de hoje. Sr. Carlos Florenci, presidente da AMA, que é a Associação dos Misturadores de Adubo, e do Sr. Maglos, que é o fundador sócio da Acerto, que é das principais empresas de consultoria em fertilizantes do Brasil. O tema do nosso evento de hoje é o preço do potássio. Nós tivemos um evento sobre preço de fertilizantes com o Sr. Carlos no ano passado, que a gente discutiu bastante esse tema de todos os fertilizantes. Com o Sr. Maglos a gente teve também uma mais para o final do ano discutindo algumas dinâmicas da indústria de potássio. Então, acho que o evento de hoje vai ser muito interessante, tendo os dois, o Sr. Carlos representando os misturadores, que são os grandes compradores de potássio do Brasil, os grandes importadores de potássio do Brasil, e o Sr. Maglos, que conhece como poucos no mundo as dinâmicas desse mercado, o que está acontecendo, o que a indústria pode esperar, como é que tem sido esse ano em comparação com os demais, quais são as perspectivas. Então, eu, pessoalmente, estou muito animado para esse evento. Acho que ele vai ser absurdamente útil para todos que estão assistindo ao vivo e, posteriormente, no nosso canal do YouTube. E gostaria de começar, então, passando a palavra para o Sr. Carlos Florenci. Por gentileza, Sr. Carlos Florenci. Dr. Cristiano, Dr. Maglos, muito obrigado. Cristiano, particularmente, obrigado a vocês. E parabéns por mais esse evento que vocês organizam e que têm tido uma divulgação, um sucesso, e trazendo exatamente informações ao mercado extremamente carente de informações. falando, começando aqui em termos de fertilizantes, eu acho que o momento, além disso tudo, o momento é muito oportuno. Nós estamos assistindo exatamente de um mês para cá uma virada em termos de preços de potássio especificamente. Nós tivemos aí um período muito longo, com uma estabilidade de preços a níveis bem menores do que aqueles níveis que nós estávamos acostumados a acompanhar durante esse longo período, que o fertilizante já veio caindo e tal. E agora, realmente, esse último mês aqui, talvez, não, provavelmente, em função da saúde que a agricultura tem tido aí no mundo inteiro, particularmente aqui no Brasil, uma demanda extremamente aquecida. todos os demais fertilizantes também têm havido uma demanda muito forte e um aumento de preços de todos os fertilizantes. E o cloreto de potássio, que estava um pouco mais atrasado nessa trajetória, da mesma forma que ele demora mais para cair, também ele demora mais para aumentar o preço. Então, eu acho que é um momento extremamente oportuno para nós fazermos esse encontro e o Magnus, com certeza, trará informações robustas aí nesse sentido também. Obrigado, senhor Carlos. Senhor Magnus, por gentileza. Olha, eu coloquei aqui uns dois ou três slides só para mostrar como a situação do potássio, os preços. Eu vou passar aqui, vou dividir então a minha, como se fala, esse screen. Como é que eu faço aqui? Só um momentinho. Bom, vou falar do que houve em 2019 muito rapidamente, que a gente já sabe do histórico, mas assim, principalmente em 2019, uma queda brusca, muito grande dos preços do potássio. Aí, devido, obviamente, uma queda também significante da demanda. A gente está falando de 30% da demanda mundial caiu em 2019. Obviamente, com a queda da demanda, aí veio os preços. E os preços chegaram ao ponto de 210 dólares em abril de 2020. Isso baseado no preço Brasil, o custo de frete Brasil, 210. Mas acho que o que interessa realmente é agora, o que vai acontecer em 2021. Vocês estão vendo aí, obviamente, teve uma melhora aí nos fundamentos, na oferta, na demanda em geral. A gente também veio, nós vimos esses contratos de longo prazo sendo finalizados na Índia e na China. Um pouco antes do que eu esperava. Eu esperava isso ocorrer mais ou menos em fevereiro, final de fevereiro, mas ocorreram antes. Agora, sim, houve um... Ficaram alguns produtores demonstraram essa decepção com ajuste, que foi só de 17 dólares na Índia e 27 na China. E a expectativa é que eles queriam em torno de 40, alguns até 60 dólares de aumento em cima do contrato anterior. E o outro ponto que a gente tem que observar também, que o potássio, em relação... E como o Carlos falou, é claro que demora a subir, mas o gap entre o MAP, principalmente em relação ao MAP, é muito grande, entre o potássio e o MAP. Então, a tendência é disso diminuir agora. Agora, baseado nas conversas que eu tive com alguns das fontes, dos stakeholders do mercado, a expectativa é que o preço do potássio chegue a 315, 320, até meados. Talvez chegue até antes disso. Talvez em maio... Talvez até em maio já cheguem esses preços aí. A gente já viu aí que 300 já é o novo benchmark do preço do potássio. E é isso aí. O histórico aí, vocês podem ver o gap que existia entre o MAP e também em relação até mesmo à ureia. Inclusive, se vocês virem aí, o potássio chegou abaixo da ureia, o preço da ureia. A ureia tem subido e o MAP, obviamente, tem subido a níveis que realmente são enormes. Não são recordes, mas são níveis muito altos, muito altos, e a gente espera que esse gap vai, então, diminuir entre o cloreto e o MAP. Obrigado, Magnus. Eu tenho uma primeira pergunta. Deixa eu só tirar aqui, só um momentinho. Só para um detalhe aí muito bem exposto pelo Magnus, é que foi só a BPC que fechou aquele preço de R$ 247,00. Exatamente. Todas colocaram, vamos dizer, de uma forma espantadas pelo nível de preço que fechou, sinalizando que não estariam dispostas a fecharem a impulsão. Não esquecendo que a BPC teve esses problemas, digo assim, essa expectativa no mercado, que ajudou também a levantar o preço, quando houve um pouco de dúvida em relação ao suprimento do potássio lá da Bela Rússia, devido à situação política lá. Isso também ajudou a levantar o preço. Sim. E, senhor Carlos, como é que os membros da AMA estão vendo e estão se planejando para essa possibilidade de alta crescente do potássio ao longo do ano e, principalmente, também com essa alta volatilidade do preço do câmbio, do real, desvalorizações do real? Como é que, ao longo de toda a trajetória do senhor, o senhor viu várias misturadoras que performaram muito bem, várias que realmente são grandes casos de sucesso, e também o senhor viu várias misturadoras que, infelizmente, foram ficando, por diferentes motivos, ao longo do tempo. O que o senhor acha que... Como as misturadoras têm que se planejar para um cenário desse? O que nós temos acompanhado, e você foi muito claro e muito pontual nesse assunto de misturadoras, quer dizer, realmente tem várias empresas que continuam a ter uma vida e tem outras empresas que é um mercado extremamente competitivo, quer dizer, o agricultor é extremamente procurado por um mercado que o atende de uma forma bastante... inclusive com prestação de serviços, análise de solo e uma série de outros serviços que o atendem e extremamente competitivo. Dentro desse cenário, o que a empresa misturadora precisa se resguardar é exatamente dela ficar devendo o mínimo possível em dólar. Quer dizer, ela eventualmente ter ou capital próprio, ou crédito dentro do banco, ou fazer o réde, quer dizer, ele achar uma solução que ele possa se abastecer daquele cloreto, daquela mercadoria, das outras também, nós estamos falando especificamente de cloreto, ele vende este produto em reais e não vai ter correção, e depois ele vai ter que efetuar o pagamento mais a longo prazo, ou de um empréstimo que ele fez em banco, ou de um capital próprio, mas é ficar uma dívida em reais e não ficar devendo em câmbio aberto, porque realmente grande parte dos problemas maiores que ocorreram com essas empresas no passado foi em função disso daí. Com relação ao aumento específico, este tem que ser também uma operação casada, quer dizer, na medida em que ele for vendendo, ele tem que ir adquirindo esses fertilizantes, só tem até que adquirir os fertilizantes antes para poder fazer a operação depois. Falando assim de uma forma comercial, quando é ao contrário, se a mercadoria está baixando de preço, ele pode efetivamente ficar, trabalhar descoberto, trabalhar curto, e vende a mercadoria e vai adquirir o produto lá na frente. Mas não é o normal do mercado. O normal do mercado é a pessoa trabalhar considerando a base nos negócios, nas transações que ele já fez lá fora e já passa a vender aqui dentro do mercado interno. Essa é a tradição do mercado. Obrigado, senhor Carlos. Sr. Magnus, qual o conselho que o senhor daria para um agricultor que ainda não comprou potássio, olhando essa situação toda aí? Obviamente que vai realmente haver um aumento aí do preço do potássio, isso é claro, acho que não há dúvida sobre isso. Então, o agricultor, todos devem tomar essas decisões o mais rápido possível, e segurar o produto, enquanto está disponível. Porque já, por exemplo, no momento eu sei que o produto russo, eles estão preferindo de enviar para os Estados Unidos, onde os retornos é melhor. Então, é melhor que essas compras sejam efetuadas o mais rápido possível. É como eu vejo o mercado, no que estiver disponível, porque a tendência realmente do preço é de aumentar aí. e de uma maneira provavelmente significante. Tudo bem. Agora, o preço do potássio não é o único elemento dessa equação, porque você tem o dólar também. Se eu sou um agricultor em Minas, Mato Grosso, vou fechar agora, tudo bem que o preço esteja 300 dólares, CFR aí, mas o câmbio hoje está aí, 5,50, por aí. Pode ser que, com a volta para a normalidade, esse câmbio volte a um nível mais realista, e aí o agricultor acaba ficando com um prejuízo também. Como é que ele se protege desse outro problema, na opinião dos senhores? Realmente, isso é um bom ponto, só vou finalizar aqui, Sr. Carlos. A tendência realmente é, talvez, o real, eventualmente, na segunda metade desse ano, talvez valorizar um pouco em relação ao dólar. Tem uma nova administração nos Estados Unidos, isso vai ter impacto no câmbio, sem dúvida. Olha, complementando o que o Mato colocou, mas o agricultor tem que raciocinar não em termos de dólar, desculpa, é uma figura de imagem, mas ele tem que raciocinar em termos do produto dele. Se ele tiver soja, está certo? O que ele tem? Ele tanto faz ser soja real ou ser soja em dólar. Então, o que ele tem que raciocinar é quantas sacas de soja ele vai precisar gastar para comprar uma tonelada de fertilizantes. No momento em que isso estiver confortável para ele, num valor historicamente confortável, ele tem que operar. Ele não pode querer pegar o dólar baixo para comprar fertilizantes fertilizantes e depois querer o dólar alto para vender a soja dele. Senão, esse casamento não vai ocorrer. Ele vai, entre aspas, desculpa a brincadeira, mas vai errar dos dois lados. Então, ele tem que raciocinar em termos daquilo que ele tem do bem tangível dele, que é a mercadoria dele, a soja, o milho, o café, o que ele tiver em nome. Não tenho dúvida, senhor Carlos, disse que esse é o argumento racional. Agora, infelizmente, o ser humano é absurdamente irracional. E aí, o ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, com um colega dele de pesquisa, o outro israelense, Ames Tversky, gostam de falar e mostrar e comprovar cientificamente que o ser humano se expõe a um risco maior desde que ele possa ter um ganho maior lá na frente também. E faz isso de forma subconsciente. E sempre vai estar tentando ver o que seria esse ganho. Mas, sem dúvida nenhuma, essa afirmativa do senhor realmente é o mais sábio. E não tentar ganhar demais, seja de um lado ou seja de outro. Minha outra pergunta é o seguinte... O que eu tenho impressão, e acho que você tem toda a razão, inclusive, mas o que acontece? Estou falando da maioria do grande agricultor hoje no Brasil. a sensibilidade que nós estamos desses grandes agricultores, que eles trabalham muito em termos empresariais, que eles fazem as coisas hoje já no outro nível. Lógico, aquele agricultor menor, que tem menos expertise e tudo, ainda funciona um pouco em cima disso. Mas acho que a grande força da agricultura hoje é exatamente em cima desta racionalidade aplicada à agricultura, entre investimento, retorno, comparações. Essa é a sensibilidade que a gente tem. Entendo. Em 2008, eu lembro, foi logo que comecei nesse mercado, 13 anos atrás, a gente vivia uma situação que o preço do cloreto de potássio já tinha chegado, ou estava prestes a alcançar 1.100 dólares a tonelada. Hoje está 300 dólares, o cloreto de potássio chegou a bater 1.100 dólares. Uma coisa também que acontecia naquele período era que as commodities agrícolas, assim como é agora, também estavam absurdamente em alta, ou negociando nos maiores níveis históricos, ou próximo dos maiores níveis históricos, como também está começando a acontecer. Os senhores veem algum risco que a gente tenha efetivamente um aumento no cloreto de potássio tão significativo quanto o que aconteceu nos anos de 2008, 2009? Magno, fala você. Sim, falo, eu falo. Bom, eu acho que não há possibilidade nem do cloreto chegar a esses valores, como o MAP. Isso ocorreu num período que é o período da commodity boom e é um período que não acho que vai acontecer no futuro próximo, vamos dizer assim. Então, assim, vai ter uma... É claro que o cloreto, o preço do cloreto está muito deprimido, não sei se fala esse termo, mas está muito baixo e praticamente em relação aos outros nutrientes. Então, realmente, tem que ter um ajuste para cima do preço do cloreto. Agora, se vai chegar a esses níveis, eu duvido muito. Eu só... Carlos, você mencionou a relação de trocas. Eu queria até aproveitar aqui e mostrar um gráfico que a gente sempre coloca nos nossos relatórios semanais. É só para vocês observarem o que está ocorrendo no momento. Eu posso dividir só um segundo para vocês verem aqui? Por favor. Mara, por favor. Sim, sim. É só um momentinho. É, você vê aí o típico, né? O NPK, né? Que é o mais... Bom, é o... Vamos dizer assim, o benchmark, né? da soja em relação ao preço do MOPP. Você está vendo a relação de troca aí. E você vê se chegou a um nível muito favorável, né? Ao agricultor. Mas a gente está começando a ver a subir aqui agora. Estão vendo aí? E olha aqui subindo também. e apesar da queda, né? Tenho acompanhado, mas você vê que caiu muito a relação de trocas. Eu achei interessante de ver isso. A relação de troca ficou extremamente favorável. É. Magno, você consegue... Tem que comentar? Sim. Você consegue esse gráfico voltando lá até 2008? Bom, a gente está indo para 2017, na verdade. Julho de 2017. Aqui, para fevereiro de 2008. Olha aqui. 2008, não 18. 2008. 2008, então. Foi quando a gente teve, assim como a gente está vendo hoje, um ciclo realmente de altos preços. É. Infelizmente, eu não tenho... Eu teria que ter esses dados. e realmente eu não tenho esses dados, porque a Certo é uma empresa relativamente nova, né? Eu acho interessante, porque eu lembro daquela época de eu conversando e da primeira viagem que eu fiz para entender um pouquinho do mercado lá em 2008, visitando alguns players do setor. E eu lembro que uma reclamação comum era que, embora as commodities agrícolas estivessem em preços recordes, os agricultores estavam sobrando muito pouco para os agricultores na visão deles por conta do aumento do preço dos fertilizantes, que foi quando, o senhor Carlos vai lembrar, teve um movimento muito grande dos agricultores que pressionaram o governo federal, pressionaram a Vale, a Vale comprou os ativos lá da Bung, que posteriormente vendeu de volta para a Mosei, que a Vale fez algumas movimentações de aquisição de ativos de potássio fora do Brasil, principalmente no Canadá e na Argentina, e que foi mais ou menos, entendeu? Então, eu não sei se o Goldman Sachs, o JP Morgan foi outro banco que recentemente veio falar aí num relatório sobre o superciclo das commodities que, segundo eles, começa a partir de agora, eu fico na dúvida até que ponto a gente tem um risco de que a história vai se repetir e que nós teremos algo parecido com o que aconteceu em 2008 no curto prazo. O grande problema, Cristiano, desse movimento em 2008, se vocês lembrarem bem, é que os misturadores, as empresas que importavam os fertilizantes, eles se abasteceram com o cloreto desde 800 dólares a 900, 1.000 dólares, 1.100 dólares até alguns casos pontuais, no primeiro semestre guardaram esse produto recebendo o navio no armazém, armazenando as suas plantas, foi uma movimentação exatamente porque o produto subia todo dia, então o que ele fazia? Ele comprava hoje para não pagar mais caro amanhã e foi se abastecer, quando chegou no dia, salvo engano, dia 14 de setembro, foi o problema do Lehman Brothers, despegou tudo, então o mesmo cloreto que estava em 1.100 veio para 200 dólares, 250 dólares, só para pegar o produto paralelo, você chegou a vender e sofre naquela época a 800 dólares a tonelada, uma semana depois você tinha que pagar para botar o enxofre no navio e mandar entregar em algum lugar de graça, quer dizer, você entregava o enxofre pelo preço do frete para o navio, então essas empresas misturadoras com estoque caríssimo tinham que vender no segundo semestre, está certo? a mercadoria que despegou completamente o cloreto que ele tinha estocado a 800 dólares, a 800 e 1.26 dólares, o concorrente dele de algum lugar chegava com o cloreto de só 200 dólares, então quebrou, várias empresas tiveram problemas seríssimos em função exatamente dessa situação. Agora, bem lembrado, senhor Carlos, agora, logo em seguida, o preço pulou dos 200 para os 500. Sim, voltou a um patamar mais educado, melhorou e ficou algum tempo depois, agora é que deu essa, como o Mário nos mostrou, efetivamente veio uma redução significativa. É, e ficou nesse nível aí durante vários anos, ficou nesse patamar aí de 500, 400 dólares, até que em 2014, o Lukashenko, famoso Lukashenko, presidente da Bielorrússia, convidou o presidente da Uralcali, que é outra grande produtora de potássio, para uma reunião... desculpa? E que eram sócios. Exatamente, convidou ele para uma reunião porque eles eram sócios no oligopólio deles que comercializava lá, através da BP100. então convidou ele para ir para a Minsk, isso no inverno, e a reunião não foi muito bem, a reclamação da Uralcali era que a Bielorrússia estava vendendo potássio diretamente fora do cartel de vendas, eles tinham um combinado, que era BPC, que só vendia potássio através da BPC, e a reclamação da Uralcali era que ele estava vendendo, que a Bielorrússia estava vendendo fora desse cartel. A conversa não foi muito boa, então o presidente da Uralcali saiu da reunião com o Lukashenko, voltou para o avião particular dele, e quando ele estava embarcando no avião dele, ele foi preso. Foi preso, passou várias semanas numa prisão numa prisão na Bielorrússia, e aí o que aconteceu foi que a Uralcali, em represália, virou e falou, bom, já que é assim, nós não vamos vender potássio juntos, está desfeita a nossa sociedade, agora a gente vai vender pelo preço mais baixo, e doer que doer. E aí naquele dia, naquele momento, o preço despencou, naquela época estava por volta de 400 dólares, o preço despencou para 200 dólares, e começou a famosa guerra aí do preço do potássio, que começou em 2014, 2013, por aí, e que mantiveram esses preços baixos até por agora. Então, do ponto de vista geopolítico, é como é interessante, a gente começa a ver agora uma influência maior da Rússia, sob a Bielorrússia, em função do que está acontecendo, do que está acontecendo no país, e a gente começa a ver também uma disciplina maior na comercialização do fertilizante com algum medo. Mas a pergunta que eu tenho para os senhores agora é a seguinte, até que ponto a proposta de construção da mina de potássio, da BHP, em Saskatchewan, que se chama Jensen, que seria uma mina de 10 milhões de toneladas de capacidade de produção, até que ponto a possibilidade da BHP tomar a decisão de efetivamente construir essa mina e entrar para valer no negócio de potássio no mundo, até que ponto isso vai manter ao longo dos anos um certo patamar, um certo teto nesse preço de cloreto de potássio para que, de forma alguma, se crie um grande incentivo para a BHP entrar no mercado. Qual seria a opinião dos senhores? Carlos, eu posso falar um pouquinho se quiser. É, você é mais competente. Bom, eu acho assim que qualquer nova produção, principalmente, como eu digo, o preço do potássio estando tão deprimido, em relação, principalmente, como já falei, aos outros nutrientes, qualquer nova produção vai ser, tem que ser de uma maneira estratégica, né? Porque, obviamente, ninguém quer comprometer mais o preço do potássio, né? Do que já foi comprometido quando houve, como o Cristiano falou aí, quando houve essa quebra, né? Da PPC. Assim, lembrando que o potássio era um mercado totalmente à parte, né? Totalmente à parte de todos os fertilizantes. Era considerado, vamos dizer assim, mercado à parte, porque era um mercado muito prêmio, porque poucos produtores, né? É uma oligópole, né? então, assim, eu acho que qualquer nova produção, isso vai ser far efeita, sim, talvez, mas de maneira muito estratégica para não influenciar tanto o preço de uma maneira negativa, né? É, eu demoraria muito para o mercado, neste volume de produção, a começar a haver um novo equilíbrio, quer dizer, o volume é muito grande. Agora, eu não sei o tempo de maturação disso, né? Porque uma mina dessa deve demorar seis, sete, oito anos para efetivamente entrar em produção e a gente não sabe, quer dizer, se nós pegarmos só o exemplo Brasil este ano aqui, aí os volumes mais, previsões mais pessimistas falam aí no aumento de 10% a 15% de aumento de consumo de fertilizantes e de potássio deve ser até baixo. Então, efetivamente, a gente, quase cinco, seis anos hoje no mercado de fertilizantes é um prazo muito longo para qualquer previsão, não é? Sem dúvida. Perfeito. Uma outra pergunta. Está muito em voga os critérios ambientais, sociais, de governança para investimentos hoje em dia, tal do ISD. E o cloreto de potássio, ele é metade potássio e metade cloreto. As pesquisas lá nos Estados Unidos mostram que um quilo de cloreto de potássio é equivalente a oito litros de água sanitária em relação ao impacto na microbiota, nesses micro-organismos. Além disso, a FAO publicou um relatório excepcional no final do ano passado, destacando a importância da biodiversidade do solo, um tema que até recentemente ninguém dava a menor importância, a biodiversidade do solo. E a gente tem um insumo, cloreto de potássio, que um quilo apenas representaria oito litros de água sanitária para matar esses micro-organismos, matar essa microbiota. Quando a gente pensa no mundo, que são utilizados cerca de 60 milhões de toneladas de cloreto de potássio no mundo, seriam alguns bilhões de litros de água sanitária que tem um impacto muito negativo nessa biodiversidade do solo, de acordo com o relatório da FAO. Num contexto há dois anos atrás, há um ano atrás, realmente é um assunto alternativo. No entanto, o que domina as pautas hoje em dia, e o que domina as prioridades tanto de governo como empresas como principalmente de consumidores é o tal do ISG, Environmental Social Governance. Então, a minha pergunta para os senhores é a seguinte, é a seguinte, até que ponto a biodiversidade do solo dentro desse contexto social que a gente está vivendo, até que ponto que isso representa uma ameaça para o cloreto de potássio no médio prazo, assim como nós temos vivendo, ou assim como nós temos testemunhado o que está acontecendo com a indústria de petróleo na qual grandes produtores já estão fazendo declarações que parte das reservas deles efetivamente já não vão ser usadas por conta de mudanças de percepção. Qual seria a opinião dos senhores sobre o assunto? Obrigado. Marcos, eu acho que você vai para a área de você, pois eu tento falar alguma coisa. Assim, eu acho que isso é uma questão um pouco fora do meu, vamos dizer assim, um pouco fora do que eu faço no dia a dia, mas que realmente tem que ser considerado aí ao médio e longo prazo, todas as questões de meio ambiente, de tudo, obviamente vão ter um impacto na indústria, eu não vejo, não sei, pode estar enganado, mas eu não vejo isso tendo um impacto imediato ou a médio prazo, isso que eu acredito seja mais para longo prazo. Por exemplo, há questões que são sempre levantadas, como falaram da extração do potássio lá na Amazônia, aquele projeto ainda, eu não sei, realmente não tenho acompanhado muito, mas eu acredito que teve muitas questões ali, de meio ambiente e tal, isso sempre faz parte e é, agora, se isso, essas novas legislações e tudo em relação ao meio ambiente, eu não sei o quanto será o impacto, vamos dizer, a médio prazo, eu acho que isso é mais para o longo prazo, eu posso estar enganado, Cristiano, você talvez tenha mais uma opinião sobre isso. eu não tenho também conhecimento para poder dar uma opinião, o que eu acho é que, pelo menos no estado social da agricultura, pelo que nós conhecemos, o potássio é fundamental, tanto é que é o fertilizante que mais aumenta o consumo hoje, você consumia, sei lá, X anos atrás, o pessoal só se preocupava com nitrogênio, depois é tão forte, o potássio agora vem crescendo de uma forma muito robusta, o consumo e a necessidade, vendo o benefício e a produção, qual é o reflexo do uso. e lógico que vai ter em todos os setores, você mencionou o caso do petróleo e todos os segmentos hoje, a própria agricultura em si, esse impacto que existe hoje de produzir, de produzir em lugares para não poder desmatar, existe uma convicção, mas a necessidade de produzir alimento vai levando a acharem soluções, eu não sei, não tenho base para isso, mas hoje gasta-se oito litros para produzir, para você ter um tiro, de repente vai diminuindo isso, vai conseguindo achar outras formas, inclusive hoje tem no caso de fósforo, que você também tem um consumo muito grande, tendo que você aproveita, solubiliza, não solubiliza, que você transforme só a rocha, separação da rocha para poder depois reagir com o ácido sulfúrico, com o porfóreo, você consegue fazer de uma forma mais seca também, consegue comer nada impede que o cloreto amanhã se venha achar outras formulações e outras coisas. A certeza que eu acho que a gente pode pensar é que não vai se parar, pelo menos a curto prazo, de consumir potássio. Qual a solução que vai ocorrer é que nós, nessa altura, pelo menos para minhas limitações, não dá para prever nada. eu concordo. No curto prazo, muito pouco vai mudar. Agora, eu não vendo tudo que está acontecendo na indústria de petróleo, eu não consigo parar de pensar quando a gente teve aquele último boom do petróleo, o petróleo 100 dólares, pré-sal aqui no Brasil, a quantidade de interesse, expectativas e projeções, e isso aconteceu há poucos anos atrás, numa escala, e hoje um cenário realmente que as empresas começam a chamar reservas de petróleo como stranded assets, como ativos que não vão ser mais extraídos, realmente é um eye-opener, abre os olhos realmente o tanto que as coisas podem mudar a partir do momento que você tem uma pressão social, uma pressão dos consumidores por práticas mais sustentáveis. A conta é a vida. Eu acho que agora isso tende a acontecer também cada vez mais rápido com a disseminação, rede social e tudo mais, eu acho que com a velocidade que a informação flui, então as coisas começam a acontecer numa velocidade impressionante, impressionante. É claro que a planta sempre vai precisar de consumir potássio, porque é um nutriente essencial, a fisiologia disso é muito difícil de ser mudada, sabe, apenas a fonte ou as fontes no mundo, assim como no caso do petróleo, discute-se hoje em dia o que você vai substituir, mais recentemente falando muito de hidrogênio, de amônia como a forma de você transportar essa energia, essa saber no caso do potássio, o que seriam esses substitutos à commodity convencional do cloreto de potássio. eu poderia só falar, dar mais um comentário aqui, eu não sei, eu posso, de novo, é uma área que eu não acompanho com frequência, mas eu acho que é uma diferença bem grande entre a indústria do petróleo e a indústria do fertilizante. A indústria do petróleo, obviamente, está sofrendo mudanças grandes com as novas alternativas de energia, então isso tem um impacto grande também e a questão do fertilizante é uma questão de food security, não sei como se diz isso em português, segurança de comida é isso? Segurança alimentar. Segurança alimentar, então é uma questão muito grande, então eu acho que fiz a gente, não sei, não sei se dá para realmente comparar muito, fazer essa comparação com a indústria do petróleo, aí eu não sei, mas eu acho que a indústria do fertilizante por essa questão diferencia muito, é bem diferente do que é da indústria do petróleo, Leira, não sei como você vê isso, Cristiano. Eu vejo como uma similaridade absurda a indústria do petróleo com a indústria de fertilizantes, então o petróleo assim como a comida você precisa dele para viver, obviamente, segurança alimentar, o petróleo, energia, você precisa dela para viver, vai conversar com o pessoal lá no Texas que ficou lá uma semana batendo o queixo porque teve problema com o suplemento de energia, entendeu? E outros problemas também na cadeia, e não foi isso que impediu, não é isso que está impedindo uma pressão dos acionistas dessas empresas, dos acionistas dessas empresas a exigirem que essas grandes empresas de petróleo abandonem ou tenham planos claros para abandonar a produção de petróleo, olha que loucura, entendeu? Você pega lá PP, Shell, você tem lá esse movimento começando na Exxon também nos Estados Unidos, três das maiores produtores de petróleo do mundo, os acionistas simplesmente falando, você precisa de ter um modelo de transição. O que fica na dúvida realmente, Magnus e eu, Carlos, com 50 anos de experiência na indústria de fertilizantes, talvez pudesse comentar um pouquinho, o que fica na dúvida é o seguinte, quão rápido é na indústria de fertilizantes a transição de um nutriente para outro? Então, acho que seria interessante ouvir do senhor Carlos o seguinte, 50 anos atrás, o que tinha de fertilizante? O que tinha de nutriente? Em comparação ao que a gente tem hoje como matéria-prima e principalmente de market share entre as matérias-primas, o que o senhor tem acompanhado ou que acompanhou ao longo desses últimos 50 anos, senhor Carlos? Olha, quase, de vez em quando, eu converso com o pessoal que está começando e tal, a mudança é muito pequena. Lógico, você pode ter algumas variações, e você, o mercado de fertilizantes no Brasil não utilizava produtos concentrados, então, você não tinha MAP, não tinha DAP, você tinha, na parte de nitrogenado, você tinha os mesmos que eu tenho hoje, ureia, sulfato de amônio, nitrocalcio, nitrato de amônio, e tal. Na parte de fosfatados, era o superfírito, e, eventualmente, algum outro produto, e tal, mas, realmente, o que chegava ao mercado era o superfírito, e o cloreto de potássio, então, em princípio, não mudou muito, você mudou a concentração das formulações, você chegou o MAP, o DAP, aí, para você, para complementar isso daí, mas, as matérias-primas são as mesas, sulfato de amônio, nitrato, ureia, no caso do fosfatado, é MAP, DAP, suple, triples e triplo, e o cloreto de potássio, sulfato de potássio, que é eventual, lá, para alguma lavoura mais sofisticada, e tal. E você fugir disso, hoje, tem alguns produtos mais sofisticados, mas, em termos de colocar no mercado, é muito pouco, ainda, sei lá, 98% do que se, que vai para o chão, ainda está dentro dessas oito ou nove produtos que nós estamos mencionando aqui, eu acho que não tem grande, por isso que, talvez, em termos de de petróleo, já estamos falando de petróleo, lógico, estamos falando de coisas, pega o Brasil hoje, já tem um consumo aí de álcool muito significativo, tem algumas regiões, tem algumas, isso é uma energia solar, é óleo, que eu não sei o quê, mas eu não vejo como é que pode sair do cloreto de potássio ou outro produto que substitua o potássio, não, não, nas minhas limitações, eu não vejo como é que pode fugir disso daí, certo? Voltando um pouco para aquela pergunta que nós estávamos comentando, então, tem a impressão que, não sei se vocês têm uma visão diferente disso daí. assim, só um comentário, obviamente, também a gente tem que levar em consideração o rendimento naquela época, né? Você vê o rendimento hoje em dia é uma coisa que você não tinha na época, né? E, de novo, em questão do petróleo, como eu disse, hoje há alternativas, pelo menos para o sofrimento de energia, há outras alternativas, não é o caso, eu acho que não tem como mudar a química, o NPK que vai para o crescimento da planta, não sei, é assim que eu vejo. Mas, você falou em rendimento, você falou em rendimento da produtividade da planta. Sim, desculpa, eu quis dizer produtividade, exatamente, desculpa. O que acontece em termos disso da produtividade e daí nós temos que, embora se considere que o resultado de uma lavoura, tanto na produção como nas outras necessidades, é devido ao calário, calcário e ao fertilizante cerca de 50%. Mas você tem vários fatores aí, você tem semente, o plantio direto, você tem várias coisas que aumentaram demais a produtividade. A agricultura cresceu muito, e o fertilizante acompanhou isso. É, a tecnologia, o fato que a gente hoje em dia tem uma tecnologia para até virar a semente, para brotar do lado correto. Então, a tecnologia, obviamente, de 50%, aliás, em todos os setores, da economia, acho que a tecnologia teve um impacto enorme no caso da produtividade, e aí vai. O que eu achei interessante, o senhor Carlos Florencio comentou, nos últimos 50 anos, muito pouco mudou no suprimento de fertilizantes. esse tipo de mudança realmente são mudanças seculares, quando você pensa mudança ou essa transição para fontes renováveis de energia e uma diminuição cada vez mais acentuada na demanda de petróleo, isso me remete muito ao que aconteceu nos Estados Unidos há 200 anos atrás. Então, há 200 anos atrás, a principal fonte de potássio nos Estados Unidos era exatamente esse mineral que a verde explora em Minas Gerais e que, a partir dele, produz seu fertilizante potássico, que é o seu título glauconítico, 200 anos atrás. Então, é interessante você ver textos antiquíssimos relatando milhões e milhões de toneladas desse título glauconítico sendo transportado nos Estados Unidos por trem para o país inteiro e essas minas ou esse fornecimento nos Estados Unidos ele entra em decadência a partir do momento que você tem a descoberta das minas de potássio em Saskatchewan e a construção dessas grandes minas de potássio em Saskatchewan na década de 70. Antes disso, você tinha uma pequena produção de potássio em Utah, nos Estados Unidos, mas muito pequenininha e o grande exportador de potássio do mundo era a Alemanha, de onde que vinha boa parte desse suprimento. Então, durante esse contexto ou até ali a principal fonte de potássio nos Estados Unidos era exatamente esse mesmo mineral que a verde explora. Quando se descobrem essas grandes minas de potássio em Saskatchewan, no Canadá, como você fazia um fertilizante muito mais concentrado, com 60% de K2O, enquanto que o siltíodo gloconítico lá nos Estados Unidos tinha só 5% de K2O, era um teor menor ainda do que o que a gente explora aqui no Brasil, que é 10% de K2O. Então, a partir desse momento, as minas começam a diminuir a produção porque ficava muito mais barato transportar o produto com 60% de K2O de Saskatchewan para baixo, para o Midwest, para o americano, do que era ficar transportando esse green sand que vinha da região de Nova Jersey nos Estados Unidos. Mas foi uma mudança secular e que aconteceu com o que se acentuou a transição a partir de um grande acontecimento que foi a construção dessas minas. A minha opinião é que nós vamos sim ver uma grande transição e que o ano de 2021 vai ser um ano emblemático nessa grande transição global que a gente vai ver da fonte convencional de potássio rica em cloro que danifica o que é um problema para a biodiversidade do solo e um surgimento de fontes inovadoras assim como o siltito glauconítico que passam aí sim ser essa solução para esses problemas mais sérios que o planeta começa a enfrentar em especial o aquecimento climático mudanças climáticas que são diretamente relacionadas também a questão de biodiversidade de solo por diferentes motivos e outros aspectos é claro que assim como no petróleo isso não vai acontecer do dia para a noite mas eu não ficarei surpreso se daqui 10 anos o uso do cloreto de potássio no mundo como fonte de potássio tiver reduzido para uma aplicação nicho ou para uma aplicação em países efetivamente que não tenham condições tecnológicas assim como o Brasil de ter fontes 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 livres de cloro né e então essa é a minha é a minha opinião pensando 10 anos 10 anos em diante acho que muita coisa muita coisa vai mudar e vai mudar muito muito rápido a partir de agora posso mais um comentário em relação a isso você está falando né o impacto do meio ambiente eu acho importante também enfatizar a eficiência de como esse fertilizante é aplicado no solo a gente como você falou em muitos países não há uma maneira eficaz de aplicar esse nutriente né um nutriente geral fertilizante a gente vê isso por exemplo na Índia que consome volumes enormes né de cloreto de map eu só queria adicionar isso é importante a gente acompanhar o que está acontecendo na Índia porque eles estão tentando reformar o sistema lá é porque é um sistema que não é eficiente né e apesar de todos os protestos eu acho que vai haver mudanças significativas se não fundamentais na Índia de como né o setor agrícola vai mudar de maneira fundamental ou pelo menos de uma maneira significativa é a gente a gente sabe que realmente a maneira de há muito desperdício de como é aplicado a eficiência né da aplicação do fertilizante e assim baseado nos contatos que eu tenho lá na Índia inclusive do meu suporte lá vai haver realmente novas leis nova legislação para mudar essa estrutura que é extremamente ineficiente e apesar dos protestos e tudo dos dos agricultores eu acho que vai haver mudanças grandes lá importante observar isso e isso certamente vai ter um impacto também no mercado não só de de coloreto mas em de ureia né do map fosfatado e tal ou seja teria um aumento significativo né Magnus do consumo de fertilizantes a partir a partir disso é esse o seu ponto não sei assim depende eu acredito com essas mudanças é possível que haja também consolidação no mercado agrícola né então talvez e assim talvez entrando empresas né pra fazer isso de uma maneira mais eficaz essa aplicação do fertilizante então vai ser uma maneira mais como mais produtiva e eficaz talvez aí não sei se vai realmente haver um aumento muito maior no consumo talvez até uma redução aí dependendo eles têm um subsídio alto de preços de fertilizantes né porque tem aquele valor de varejo que não passa de um determinado mesmo que o fertilizante seja muito mais caro eles vendem só é toda uma economia artificial que complica muito umas soluções e envolve a parte social lá que é seríssima né quer dizer e é graças a isso aí o Brasil tem uma estrutura agrícola hoje internamente independente e a tendência desse crescimento nosso aí e é o papel que ele vai ocupar e já ocupa hoje o mercado internacional exatamente senhores Carlos Florenci e senhor Magnus Berge algum comentário final alguma fala de encerramento para mais esse encontro com gigantes eu não sei se os como é que se chama os atendidos né as pessoas que estão aqui eles vão participar de algumas que talvez tenham questões eu não sei se isso vai ser feito quem tiver alguma pergunta seja agora ao vivo ou eu estou vendo aqui 34 pessoas que estão participando aí eu só estou preocupado com o horário a gente acabou passando dois minutos Magnus mas quem tiver pergunta eu vou pedir por gentileza que envie por e-mail para o e-mail seja arroba verde ponto ag seja arroba verde ponto ag que nós podemos responder entrar em contato com os apresentadores e responder esses e-mails essas perguntas aí quem estiver assistindo também no youtube se tiver qualquer dúvida pode deixar no vídeo ou entrar em contato conosco que nós vamos responder as perguntas sim e obviamente passando a palavra então tanto para o senhor Carlos como o senhor Magnus se também os senhores quiserem deixar os dados de contato para quem tiver interesse na inteligência de mercado da acerto que eu recomendo muito como bom assinante como bom assinante do serviço do Magnus e também se o Carlos Florencio quiser deixar também os dados de contato da AMA que também recomendo muito como próximos a nos filiarmos né Carlos eu entendo que a gente está num processo de filiação aí em breve eu acredito que a gente vai ter a grande honra de ser um membro da AMA eu passo a tua palavra para os senhores eu vou então dividir aqui a minha screen para os que estão atendendo que estão aí os 34 só um momentinho vou colocar aqui para verem então os meus dados Magnus são 34 aqui ao vivo no entanto no YouTube depois tem vídeo que tem 10 mil visualizações entendeu ah sim 34 aqui mas depois no canal tem vídeo lá que já tem mais de 10 mil visualizações excelente eu ia pedir Cristiano também você mencionou desse relatório da FAO eu acho que seria interessante não tanto para nós aqui os palestrantes mas também para todos que estão assistindo talvez um link para esse relatório da FAO me pareceu muito interessante o que você mencionou e talvez outros links aí eu não sei o link vai estar na descrição do vídeo então se você está assistindo o vídeo no YouTube pode olhar na descrição que já vai estar o link aí para você também para o relatório e se você está assistindo esse vídeo espero que já tenha acabado esse Covid que esteja todo mundo vacinado que isso seja apenas uma uma lembrança distante aí muito em breve Cristiano só de primeiro muito obrigado como sempre é uma aula cada vez que eu participo do seu programa aqui eu mais aprendo do que eu trago você vai buscar coisas exatamente de muito com muita carinho com muito capricho em todos os órgãos aí de informação então algumas informações eu recebi hoje até depois que eu não sabia que existiam então muito obrigado e no caso da Amabrasil o e-mail é amabrasil arroba amabrasil .agr.br é muito fácil então as ordens e um abraço a você Magno foi um prazer compartilhado um abraço a você sim muito obrigado pela oportunidade gostei muito e como você disse Carlos também aprendi muito é muito bom espero que a gente possa fazer isso novamente muito obrigado novamente pela oportunidade e pela atenção dada muito obrigado mesmo muito importante foi uma honra tê-los aqui conosco muito obrigado e se Deus quiser em breve organizaremos mais um aí para continuar discutindo esse assunto agradecer muito todo mundo que participou ao vivo agradecer muito todo mundo que participou o que está assistindo no YouTube e agora para quem está ao vivo o Nicolas acabou de compartilhar um link para vocês poderem avaliar o evento e fico aí ansioso para rever todos vocês para o próximo evento muito obrigado um ótimo resto de dia tchau muito obrigado tchau tchau tchau